Galera, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui todos os códigos ativos de All Star Story Defense, mano E é o seguinte, mano, você já vai me ajudar fazendo o que, mano? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano É uma coisa totalmente nova aí pra mostrar pra vocês aí os códigos E mano, fazendo isso você me ajuda bastante, velho Então me ajuda a chegar a 30 mil inscritos E deixa esse like aí que vai me ajudar bastante, velho Vamos fazer uma troca de favoritos aí Eu mostro os códigos e vocês me ajudam, tranquilo? Então vamos ver, vamos ver se a gentileza vai gerar gentileza E vamos parar de enrolação, mano, já vamos começar como, velho? Vamos começar já colocando o primeiro código, velho O primeiro código é esse daqui, ó Vou deixar um tempinho na tela pra vocês verem Beleza, vamos dar aqui um enter E conseguimos 100 gemas, mano Muito bom mesmo Vamos colocar o próximo aí, mano, vou dar um tempinho aí E vocês também podem comentar jogos pra eu trazer Lista de códigos, galera Qualquer jogo que vocês comentarem aí que tiver código Eu posso estar trazendo um vídeo, beleza? Mostrando todos os códigos ativos Bom, vamos pro próximo já Esse daqui, ó Vou deixar um tempinho na tela aí pra vocês verem, mano Vamos que vamos Pronto, galera Deixou um tempinho na tela, mano Vamos que vamos, ó Vamos deixar aqui mais 150 gemas, mano Se você não estiver conseguindo ver, mano Dá uma pausada aí no vídeo Que você daí vai conseguir, tranquilo? Vamos lá, galera Sem enrolação Próximo código, mano Vamos que vamos Vou deixar um tempinho aí na tela, mano Vamos que vamos Ó, esse daí é o código, velho Só código de gema, mano Vai dar muita gema pra você, velho Você vai conseguir dar muitos spins na loja, velho E tem muito código ainda, mano Tem muito código ainda, velho Vamos que vamos Vamos que vamos, velho Vamos resgatar aqui, ó Próximo código 150 gemas também, galera Vamos que vamos, velho Próximo código Colocando aqui, velho Próximo código aqui, ó Mais 150 gemas Temos 600 gemas, mano Vamos pro próximo aqui, velho Sem enrolação Vamos que vamos, velho Aqui, ó Freedom, mano Mais 100 gemas, velho Pra nossa conta, velho Vamos pro próximo aqui, rapidão É, galera, acabou os códigos, mano Não tem mais nenhum código ativo aqui Eu tava vendo, velho Então, basicamente é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Deu quase 1k de gema pra gente, velho E é isso, mano Quase 1k de gemas pra gente Foi um vídeo sem enrolação, né, mano Vamos ver como tá a loja aqui, ó A loja tá É É É, mano Mas, galera O vídeo foi esse Muito obrigado por assistir até o final Valeu, até mais E tchau, falou Fui E-hoo